O que eu não consigo entender é Por que a Dilma foi impeachment? Responda aí embaixo Por que? Pedaladas fiscais O que? No meu c... Minha bolsa de c... São pedaladas fiscais Alguém sabe dizer? Me explica aí embaixo Pedalada fiscal é um termo que se refere a operações orçamentárias Realizadas pelo Tesouro Nacional Não previstas na legislação Agora, o Bolsonaro está no poder há dois anos Um ano e pouco Um ano e pouco Um ano? Dezenove Dezoito Pegou dezenove Vinte Dois anos Matemática, cadê você? O homem está lá Você quer que eu te diga o que ele já tentou fazer? Interferência na polícia federal Milícia O filho dele roubou dinheiro Botou um monte de gente fantasma Para trabalhar no gabinete aqui no Rio de Janeiro O homem deixou faltar oxigênio E emmanar as pessoas morreram O homem fez pouco caso da pandemia Teve uma pandemia no governo desse homem E esse homem falou assim Não, pandemia? Gente, isso é uma gripezinha Só essa frase? Cadê o impeachment? Agora, ele... Rodrigo Maia não sabe se vai impeachment Não, eu ainda não mandei E... Não, eu want hit Não, eu ainda não mandei ... Conseguir E aí Que São Nuk 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 Obrigado.